Qual é? Aqui é o Maku continuando com a detonada de Devil May Cry 1 Missão 2, Judge of the Death Open the door of the cathedral Vamos lá Foda-se Ah, aquele bagulho lá de power up Que você jura lá, eu até esqueci, me desliguei É, vamos mostrar aqui agora É isso aqui Você entra aqui nessa estátua também É um menu de power up, pá Aí você pode comprar Devil Star, Holy Water Untouchable, que porra Nada disso importa Por enquanto Por enquanto Foi Dante, Maku, Fugindo do armário Vamos tocar isso aqui Tem a escupultura de uma fêmea Em agonia como espada enfiada Entre o peito dela Pera, eu posso ouvir uma voz? Eu sou a Lastor Os fracos devem Dar o coração What the fuck Se fuder Dá-me o coração Oh Ainda foi isso que ela quis dizer Dá o coração Cara, imagina você ver uma cena dessa Com seus nove, dez anos Cara, você pira Essa é a história de Dante O único personagem que tem sua roupa rasgada E não tem ao mesmo tempo Como? Como não tem nada rasgado ali? Ah, malpido do Zoma Eu sou o Dante Batendo o vento sozinho Que eu sou doidão É isso que eu chamo de uma espada Vamos lá A Lastor Give the processor lightning spear Capabilidades Ou Capabilidades Eu não dou a mínima Então aqui Quebrar essa parada Tá me incomodando Quebrar esse outro aqui também Tá me incomodando O que é que nós temos aqui? Ah, tenho certeza Já quer me deixar poderoso assim No início do jogo Doze, a Lastor Hum, hum, hum Que combinação do mal Ah, enfim Pra trocar de arma É só vocês virem aqui no Apple No menu E para trocar de arma É David Warms Trocar de arma é Guns Beleza? Trocar aqui pra Shotgun Oh, 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 oh É disso que eu tô falando Ufa Vamo lá Vamo lá Olha o tamanho da Doze Agora vem a parte mais difícil da missão Que é tentar subir aqui em cima Né Tentar subir aqui nessa Esse chafarinho Porra, não consigo nem Ah Ah Meu Deus Uh Aí eu consegui Agora a gente vem aqui Sobe aqui E Vou mostrar pra vocês um pouquinho Da Alastor Os ataques É muito foda Tá ligado Você fica o bicho E você pode desativar o David Trigger também Se você quiser Ate o na LP de novo Ou então você pode deixar acabar com o tempo Beleza 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 É meu ovo Meu ovo é que é mó beleza Tá certo staff of judgment Staff that shine Mysterious lights Tá certo não for deste lugar Ah, olha onde nós viemos parar. Bem pertinho de hoje, a gente tem que chegar, né? Ah, ou não. Eu conheço essa risada, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse bicho, não. Cara, tesourão. É, filho. Beleza. Esse bicho aqui é muito fácil, só ficar dando um tiro de 12 e só isso. 12 neles. Se quiser virar o David Chug aí também, pá. É pra você, hein, minha. Só dar tiro de Zedor. E não ficar perto quando eles morrerem, porque eles derrubam, eles derrubam, taca no chão a tesoura dele. Prenda, meus órgãos. Dentro da parede, porra tua. Tá certo? Vamo lá. Vamo, minha gã. Não gosto de aranha. Não gosto de aranha. Parece que o juiz deveria estar guardando algo. Enfim, tchau aí, o seu staff of judgment. Of course. Clear time. 6 minutos e 12. S-rank. Óbvio. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima missão. É isso aí. Valeu, falou. E até mais. Peace. 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 Peace.